3.000 vagas autorizadas, 1.600 vagas pra escrivão de polícia, 900 vagas pra investigador. E aí, qual que eu escolho? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz, eu sou policial civil, professor e fundador do QG Concursos. E tô aqui nesse vídeo e em vários outros, pra ajudar você a colocar as mãos no seu tão sonhado distintivo. Já dá um tiro aqui no like, tá? Deixa aquele comentário pra nós aqui, força e honra. E já deixa o seu like aqui, nos ajuda muito a divulgar esse vídeo. Então é o seguinte, primeira coisa, antes da gente olhar o edital, deixa eu falar com você aqui, olho no olho. Se você gosta mais de trabalho administrativo, gosta mais de trabalhar com papel, assim, vai pra escrivão. Então, se você gosta mais de trabalho em campo, trabalho operacional, vai pra investigador. Porém, deixa eu falar uma coisa categórica aqui pra você. Não vai na quantidade de vagas. Primeiro, você só precisa de uma vaga. Você não precisa das 1.600 ou das 900, só precisa de uma. Agora, de nada vai adiantar se você for aprovado pra escrivão e se você não gostar de fazer uma atividade mais burocrática, mais administrativa. As chances é que você torne-se uma pessoa frustrada, uma pessoa aborrecida, uma pessoa que, com o passar dos anos, isso só vai detonar com você. Óbvio que depois você pode prestar concurso pra outra carreira, mas a tendência é que você vai entrar ali e vai ficar acomodado e não vai querer prestar e fica ali, vira um reclamão, um vitimista dos grandes aí. Então, primeira coisa, é isso que eu falei pra você. Agora, vamos dar uma olhada no edital, o que o edital diz, tá? E aí, eu vou dar alguns pitacos aqui pra você, atinentes aí às funções. Vamos analisar primeiro o edital de escrivão de polícia, vamos lá. Olha assim, ele diz assim, isso aqui foi o último edital de 2018, tá? São atividades inerentes ao cargo de escrivão de polícia, ó. Elaboração de registro digital de ocorrência. O que que é isso aqui? Elaboração de registro digital de ocorrência. É o famoso BO, você vai fazer BO, você vai ficar sentado lá, aí chega a dona Maria e fala assim, olha, a vizinha lá de casa jogou um feitiço contra a minha pessoa e desde então eu comecei a ter diarreias diárias. É crime isso? Não. Máximo não criminal, mas você vai fazer BO. Aí chega o outro, olha, o cachorro mordeu minha bunda, você vai ter que fazer lá também. Ó, o cara ameaçou. Boletim. Você vai registrar o fato, a notícia é criminoso ali pra uma análise aí da autoridade policial. Além disso, o que mais você vai fazer? Termos circunstanciados. Ah, não vou entrar muito no mérito porque talvez você nunca tenha estudado pra concurso, mas termos circunstanciados aí são realizados via de regra pros crimes de menor potencial aí. As infrações de menor potencial, na verdade não é crimes, né? O correto é falar infrações de menor potencial ofensivo, porque uma coisa é contravenção, outra coisa é crime, isso aí, enfim. Não vou entrar na aula de direito penal aqui, mas resumindo, infrações de um menor potencial, faz-se um TC aí, você vai aprender isso depois durante o estudo. Inquéritos policiais. O inquérito policial é um procedimento administrativo. O que que é isso? Depois do BO, via de regra, depois do boletim de ocorrência, ou vai instaurar um TC ou vai instaurar um inquérito, tá? O inquérito, então, é um procedimento administrativo, onde ali vai buscar-se quem é que fez a autoria, a materialidade, ali vai ser feita uma investigação no papel ali, com certeza, em campo também. Todas as suas formas de instauração, porque pode instaurar inquérito através de auto de prisão em flagrante. O que mais que ele diz assim, ó, vai cuidar também de processos administrativos, que mais, sindicâncias, apurações, peças, vai fazer oitivas, declarações, assentadas, né? Além disso, vai trabalhar também em cartório, que cartório é onde tem todos os inquéritos ali, os termos circunstanciados ali, tá? Ficam num cartório, são separados os cartórios aí, sob a presidência do delegado de polícia, o delegado faz o despacho, ó, ouve o fulano, ouve o deltrano, ouve não sei quem, então são os despachos. Eu tô falando aqui tudo de maneira simples, não vou entrar em critérios técnicos aqui com você, tá? Isso aí é mais pra frente, depois, quando você já tiver passado na polícia, ou tiver feito o curso, conhecer o Código de Processo Penal, aí sim a gente vai mais a fundo. Mas aqui eu tô passando de maneira superficial. Então, o escrivão também é responsável pela apreensão dos objetos, pela recolha e depósitos, valores. Toda essa parte burocrática faz parte do escrivão, não obstante o fato que o escrivão também é um policial civil, também vai andar armado, também tem o dever de prender quem quer que se encontre, em flagrante delito. É policial civil, ponto. Mas as atribuições do cargo são atribuições mais burocráticas, mais administrativas, como você percebeu. Agora vamos dar uma olhada no cargo de investigador, baseado no edital 2018. São atividades inerentes ao cargo, né? Diligências investigatórias. Vai saber onde que esse cara mora, alguém viu lá no local. Então você vai a campo, você vai trabalhar a campo. Além disso, policiamento preventivo especializado, os policiais civis não usam farda, usam uniforme, tá bom? Então você pode sim também ser integrante de um grupo operacional ou trabalhar numa delegacia especializada, né? Delegacia de combate às drogas, antigamente tinha antissequestro também, tá? Então você pode trabalhar num departamento mais especializado, que atende o DHPP, departamento de homicídio, proteção à pessoa, tá? Então você pode trabalhar num departamento especializado. Além disso, cumprir requisições escritas. Então vai lá, intimo Zezinho, vai lá intimo Zezinho, né? Ou verbais também atinentes ao trabalho, emanada sempre pelo delegado. Além disso, vai cumprir mandados. Aí é onde você vai colocar aquela roupa preta sua lá, vai ficar todo bilão pra poder cumprir o mandado lá. Então saiu... E detalhe, né? Não é mandato, é mandador. Se você chegar na caixa de alguém e falar eu tenho um mandato aqui, a pessoa vai falar, ah, que legal, você é prefeito, vereador, o que você é? Então é mandador. O delegado pediu a preventiva, pediu uma temporária, e você vai ter que ir lá buscar o eixuzão. Olha lá, elaborar documentos, ou seja, faz trabalho administrativo também. Ó, relatório. Ó, escolta de presos. Ai, eu tenho medo disso aqui. Então já sabe que você não vai, né? Ó, realizar prisões, apreensões. Então o investigador faz apreensões também. Manter a segurança de locais onde se desenvolva atividade policial civil. Ó, tá vendo aqui também? Ó, atender público, ó. Então às vezes o investigador vai fazer um boletim de ocorrência lá também. Vai ficar lá dando atendimento ao público, tá? Desempenho da atividade policial. Intervir a qualquer tempo em ocorrência de natureza criminal. Ó, conduzir viaturas. Transportar pessoas. É, coisas vinculadas à ocorrência. Isso aqui é o manusear e empregar arma de fogo, equipamentos menos letais. Arma de fogo, toda a carreira vai empregar arma de fogo, vai manusear, né? Só que, olha lá, equipamentos menos letais. Então existem outros equipamentos menos letais, né? Que não só uma pistola, um revólver, etc e tal. Cabe aqui ao investigador também. Portar arma de fogo, o escrivão também faz. Ó, atuar em campo com possibilidade de exposição a situações de conflito armado. Então pode acontecer de você estar indo lá cumprir o mandado ou estar indo lá fazer uma diligência, cumprir a diligência e sair uma treta lá, né? E aí você tem que... Atuar ali, ter que usar toda a sua bilosidade ali pra conter aquela situação. E uma coisa muito importante que eu aprendi com o pessoal mais antigo é assim, você tem que chegar pra resolver a ocorrência. Não chegar pra fazer parte da ocorrência. Então você não pode ser parte da ocorrência. Autor ou vítima, você tem que chegar como policial pra resolver a ocorrência. Agora se você chega sem treinamento, tudo descabelado ali, né? Destrambelhado, você pode piorar a situação ainda. Então exige sim que o policial tenha um certo preparo emocional também, etc. Executar demais atos compatíveis com atividade prejudiciária e administrativa. Você repara uma coisa? Por mais que tenha tudo... E eu tentei ser o mais sucinto possível, não entrei com profundidade aqui, tentei não utilizar termos tão técnicos aqui, mas você percebe que o escrivão ele é mais um cargo que vai trabalhar internamente, administrativo. Já o investigador, não. Ele vai fazer atividades mais externas. Então você percebe essa diferença? Eu tô falando pra você o que tá no edital. Apesar de eu ser escrivão de polícia, o que eu tô mostrando pra você é o que tá no edital. Então não adianta você entrar na polícia e dizer que você tá surpreso com o que você vai fazer. Porque é o seguinte, tá no edital, você tá sabendo. Aqui são as atribuições atinentes a cada cargo. Então você já entra na polícia sabendo o que você tem que fazer. Não adianta depois você entrar pra falar, nossa, eu não sabia. É, mas por que você não leu o edital? A polícia não vai bater na porta da sua casa. Você que vai lá, fica sabendo que abriu o edital, faz concurso e passa. Mas não vai nessa... Na minha opinião, na minha humilde opinião, não foca na questão da quantidade de vagas. Foca na atividade que você se vê fazendo, que você acredita que você vai ser mais feliz, mais realizado pra você depois não ficar triste, né? Ou desmotivado, mesmo estando dentro da polícia, que isso aí infelizmente acontece pela escolha errada da sua carreira. Além disso, eu ia falar uma coisa pra você também, existem outras carreiras. No canal a gente tá postando um monte de coisas legais aqui, eu vou trazer, tô trazendo, eu tava trazendo antes, mas eu vou trazer novamente policiais de cada carreira pra tá conversando com você. Mas, cara, honestamente, não fique também muito vidrado, assim, em ficar só querendo saber viatura, querendo saber qual é a arma, querendo saber, sabe, detalhes. Cara, você já sabe, em regra, o que cada atividade faz. Foca no concurso, foca na prova. Por quê? Tem gente que eu percebo que fica gastando tempo querendo ficar andando com policiais, querendo saber detalhes, qual é a arma, qual é a bota que o policial usa, se dá tiro de ponta cabeça. Mano, para que essa porra, você nem entrou ainda. Você tem que primeiro focar em estudar, em ser aprovado. Aí depois, você vai ter a academia de polícia, aí você vai ter um treinamento lá pra que você saiba como usar os armamentos, todos os aparatos policiais, admirando os policiais. Não, foca na prova pra que amanhã depois você seja um policial civil também. Então, eu espero honestamente ter ajudado você. Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like aqui. Você nos ajuda muito. E até o próximo vídeo.